Olá, eu sou Mário Vidiano para o canal Vida Alto Suficiente. Hoje nós vamos mostrar a preparação de um canteiro. Um canteiro bem adubado, bem preparado, é o segredo para o sucesso do nosso plantio, na nossa horta orgânica. É um solo, um solo vivo, um solo com bastante matéria orgânica incorporada. E aí o que nós temos aqui? Eu já coloquei nessa parcela aqui, que a gente vai fazer um canteiro de matrizes, coloquei aqui esse composto que foi retirado das nossas composteiras de buraco. Vou mostrar agora, seguir essa retirada. Então, tem bastante caroço de manga, isso tudo a gente vai dar uma limpada aqui, depois de incorporar. Então, eu tenho esse composto, que saiu da composteira de buraco, e já espalhamos aqui um pouco de adubo, que é um dos nossos mix de adubo orgânico. que ele tem torta de mamona, ele tem a cinza e tem humus de minhoca. Então, esse composto é o que a gente usa na maior parte dos nossos canteiros. Eu sempre tenho aqui um tambor cheio desse composto. Aqui nós estamos esvaziando as composteiras de buraco, temos três. Aí, essa do meio aqui ainda não está 100%, a gente vai voltar com o composto, esperar mais uns dias. Mas as outras duas, já dá para esgotar. Então, esse é o composto. Aqui, tem muito caroço de manga, nós vamos retirar e estamos preparando para fazer uns jardins, umas hortas, na verdade, com esse material. Ali, atrás, ao fundo, é a serra-pilheira. Serra-pilheira de folhas e matéria orgânica em decomposição. Nós vamos, então, fazer essa mistura. Olha aí, ó. O terreno já está todo rastelado, então a gente tirou essas impurezas maiores, não nos interessa. E agora nós vamos incorporar a serra-pilheira. Então, aqui já tem o composto da composteira, já tem o adubo orgânico, o mix do adubo orgânico. E agora a gente vai pôr mais matéria orgânica. Essa é a serra-pilheira. A serra-pilheira é o produto da caída de folhas, da decomposição de esgalhos, de troncos. Também tem produto aqui do nosso picador, do nosso picador de resíduos. Dois carrinhos aqui de serra-pilheira. E agora a gente vai revirar tudo e vai incorporar essa serra-pilheira na terra, na terra já adubada. E aí o canteiro vai ficar pronto para receber as sementes, para ser plantado. Bom, então aqui ó, conseguimos terminar. E o nosso terreno está preparado. O importante é frisar que a serra-pilheira que a gente colocou, a serra-pilheira que é a matéria orgânica do picado, né? Ela não vai servir de adubo nesse primeiro momento. Porque ela ainda não é um adubo. Ela está em processo de decomposição e vai começar a ter potencial de soltar os nutrientes mais tarde. Mas ela é fundamental aqui para dar uma aerada, trazer ar, deixar essa terra fofinha e criar um ambiente para os micro-organismos e os pequenos animais, como as minhocas, certo? Então ela é fundamental para a geração do nosso solo vivo. A gente tem falado aqui repetidas vezes, né? Da importância de nós termos o nosso solo vivo. O terreno está pronto, já está adubado. E na hora que nós trouxermos as sementes, a gente vai fazer uma segunda adubação mais localizada. Então é isso. Até a próxima. E ó, não se esqueça, dê o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal, que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima. Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Tchau Música